Chazeiros, se isso não é pedir like, eu já não sei o que que é. Porque não tem uma pessoa que não gosta de cachorro. Existe pessoas que não gostam de cachorro? Deixa o like, por favor, deixa o like. Esse é o Nero. E essa é a Luna. E esses são os meus cachorrinhos. Hoje eu trouxe minha família inteira, tá aqui. Tá Carol. Tá meus dois cachorros. Tá o meu cachorrão. E a minha pituquinha. É, tá dormindo. Regra número um, chazeiros que vão ser pais daqui a alguns bons anos. Criança dormindo, nunca corte. Vamos começar esse rodada, gente. Porque a bucha veio pra mim, tá. O Bruno, né, que fugiu da raia. O Bruno está ilhado em Cotia. Não há gasolina. Não há meios de comunicação com o Enem. A internet está pegando em Cotia. Ontem tentamos fazer uma live. Caiu live, caiu tudo. Então o Bruno ligou desesperado. Faz essa pra mim e eu tô aqui. Beleza? Tô com saudade de você. Faz tempo que eu não faço sozinha, né, essa rodada. Agora eu posso dançar. Se inscreva no canal, deixa o seu like, porque, né... É disso que a gente vive. É disso que a gente vive. O Instagram do Chua já bateu a meta, né? Já. O meu faltam 300. E do Bruno pouco. O meu ainda falta pra caramba. E do Gustavinho também. Então vocês, por favor, me sigam. E sigam o Gustavinho, gente. Gente, faça esse favor. Olha aqui esse tênis maravilhoso. Também o quê? 40? Também 40, gente. Então é isso. Lindão, lindão. Rodada de hoje é uma rodada que a gente não vai agradar a ninguém. Então assim, tenham paciência. Porque a gente faz um canal aqui com todo amor e carinho. Não é mesmo? A gente nunca aqui falou que a gente jogava basquete. Jogava na NBA. Entendeu? Tipo, a gente só tem um canal. E a gente quer expressar esse amor e carinho pelo basquete. Para vocês, entendeu? Então vamos, porque os dois jogos foram incríveis. Mas Carol ainda está sambando aqui. Não muito, porque a Karina poderia... Essa é a máxima de samba que eu consigo. Carol está felizona. Cleveland Boston. Jogo 7. Já vou parar por aí, porque Michael Jordan já dizia que os playoffs é onde você divide o homem do moleque. Mas o jogo 7 de playoff, o funil faz o quê? Faz assim, ó. O buraco é muito mais em baixo, meus amigos. Então é o seguinte. Para você ganhar de um Cleveland Cavaliers com LeBron James jogando 40 e fucking minutos. 48? Quanto ele jogou? 48 minutos. Todos os minutos ele jogou. Não sei se vocês viram a fotinho dele pós-jogo. Ele tinha gelo. Tipo, parecia que tinha uma armadura de gelo. O cara tem 33 anos, gente. O cara é... Na coletiva. O que ele falou? Estava deitado no chão. Mano... Ele falou, desculpa, gente, mas eu não vou falar. Gente, o cara é muito foda. A gente tem que aplaudir. Vocês estão assistindo um dos maiores jogadores da NB de todos os tempos. Ao vivo. O cara é foda. E muita gente está falando que ele está carregando o time sozinho. Eu vou fazer aqui o advogado do diabo. E dizer que tem que dar o valor para os outros jogadores também. Porque, assim, eles também estão fazendo uns pontinhos ali. Estão ajudando o Jeff Green nesse jogo. Jogou pra caralho. Jeff Green Key em 2012. Operou o coração. Tórax aberto nos caralhos. Não sei o quê. Jogou o suco. Para você ver, né? O nível do time do Cleveland Cavaliers. Sem Kevin Love. Como é que eles ganharam esse jogo, Guilherme? Pode falar aí uma frase. Como assim, Guilherme? Lebron James. Lebron. Tá, mas tudo bem, gente. Mas o cara não dá. O cara fez 35 pontos. Bom, experiência. O Cleveland fez... Fez quantos pontos? 87. Sairon Lu hoje é o melhor técnico da Conferência... Da Conferência Leste da NBA. Ué, ele é hoje. Hoje ele é o técnico campeão da Conferência Leste. O que ele é o melhor técnico? Ele é o melhor técnico. Ele levou o técnico para... Fala pra cantar e falar isso. O cara do Caldeirão na comemoração. Eu vi. Então assim, gente. O cara é foda. Quarta final consecutiva do Cleveland Cavaliers. Oitava final consecutiva de Lebron James. Fez acontecer? Não, eu acho que ele carrega o time, sim. Você acha que ele carrega o time? Eu acho, porque assim, se você tira o... Não tem ninguém. Não paria. Então, mas... Se você tira o Lebron do time... Não tem time. Corre o risco de não classificar o playoff. Tem isso também. Outra coisa. Uma coisa, além da pontuação, isso aqui... Eu acho que é a parte psicológica Que a porra do Lebron James Põe lá dentro. Claro. Porque assim... Você já imaginou? Chega o Lebron James e ele fala assim Edita essa porra desse vídeo aí direito. Eu falo. Não fala assim. Não é essa porra do sué. Aí você vai falar. Aí você joga. Não, não. Tudo bem. Mas ele também edita. Você tem que pensar que ele é o maior editor. Entendeu? Ele que tá editando essa porra. Tá no seu mundo, Carolina. Entendeu? Você fala assim. Vou editar esse negócio aí. Vou editar. Então existe uma presença psicológica Muito foda acontecendo. Vamos falar de Boston. Esse é um exemplo. Por exemplo, eu não tava sem o Kairi. Sem Kairi. E foi o seu nome, então? Quer dizer... Até onde? O time não é carregado só pelo Kairi, Que nem o outro time do... Como é que é o nome desse time? O time do Cavaliers. É carregado pelo Lebron James. Porque esse time pra mim chama Lebron James, né? É Lebron James. É Lebron James. É Lebron James. Também. Eu tô tentando fazer o advogado do diabo. Tentando colaborar, fazer outro... A Carolina tá falando... Não há advogado do diabo pra mim. Carolina, não foda-se quem manda a Lebron James. Que tá com o físico em dia, né? Porque, gente... Vocês aí... Pensa... Eu corro 5 agora. Tô correndo 5km por dia. Tô quase morrendo. Tá dando pra caralho. Imagina esse homem jogando 48 minutos, Viajando, tem que carregar um time inteiro nas costas, Pontuando psicologicamente, A galera falando que esse time não ia jogar em lugar nenhum. E esse time chegou. Esse cara é muito foda, gente. Esse cara é foda, foda. Eu já nem sei. Eu agora não aposto mais contra o Lebron James. Deixa eu ver o Lebron. É esse ano que vem. Quer pegar o Lebron? É. Mas o Lebron não vai pro Oeste. Você acha que não? Ah, porque ele quer ficar do outro lado. Você acha que ele quer... Claro, pô. Porque senão ele tem que competir com o Duran, Com um monte de gente. É muito mais difícil. Olha, esse site a gente não tinha tido. Não tinha tido. Faz sentido que ele tenha ficado. Que ele domina a Conferência... Olha aí, Guilherme, deixa eu dar um foco aqui pra você. Para eu participar dessa rodada, gente. Eu vim aqui de babal. Não, não, não. Você pode participar. É o Supernanny. É lógico que o Lebron, muitos anos dominando a Conferência Leste. Mas a gente tem que lembrar que a Conferência Leste não é essa conferência toda, né? Provavelmente se o Cleveland esse ano tivesse enfrentado o Utah, o Portland, ou até mesmo o New Orleans, A chance deles não irem pra frente era muito maior do que eles tiveram com o outro Leste. Então é... Você acha que ele vai ficar daquele lado? Eu acho que ele fica. Eu acho que ele fica e a gente torna pra que algumas estrelas vão pra... Vão também pro outro lado. Pro outro lado pra dar um pouquinho mais dificuldade, porque senão ele vai estar sempre na final. E vamos falar da enterrada do Tatum na cara do Lebron James. Gente, porque o que esse menino tá fazendo nessa temporada? Primeiro ano de NBA dele. O moleque jogou para um... Agora eu não falo mais palavrão, né? Porque agora eu virei mãe. Ah, mentira. Pra caralho jogou. Muito pra caralho. Puta enterrada. Vai estar mostrando a enterrada. E assim, né? A Rosier, muito valeu. Cagou o final do jogo. Muito obrigada. Meteu umas bolas aqui. Não tinha que meter. Fiz quatro pontos no jogo. Pra que você vai meter aquela bola no desespero? É ali que falta quem? Kyrie Irving. Aquele time. Muito foda. Precisa de um player fudido. Entendeu? Que vai chegar na hora do playoff jogo 7. Vai falar bola pra mim que eu vou meter essa bola. Então, Cleveland Cavaliers na final da NBA mais uma vez. Não aguento mais, sério. Sério. Eu tô rezando pro ano que vem mudar um pouquinho, né? Porque nem o Golden State Warriors eu tô comentando. Não sei que choco. Deixa isso pra os próximos rodados. Segundo jogo, ó. Golden State Warriors e Houston Rockets. Vocês são tudo modinha. Vocês são tudo modinha. Olha, eu vou falar que eu fui certeada. Por quê? Porque o Harden jogou mal. Não, o Harden jogou bem o primeiro tempo. Não, o Harden jogou bem. E aí depois ele esqueceu de jogar. E tava sempre bom. Você jogar mediamente e falar que jogou bem? Não. Quando você joga muito bem, não adianta você jogar mais ou menos. Porque aquilo nunca vai ser bom. Entendeu? Não, ele jogou bem, Carolina. Ele jogou bem os dois primeiros tempos. Errou coisas aí. Errou coisas importantes, bolas importantes. Não. Então, o que acontece? O jogo é assim. O primeiro tempo temos antes, antes terceiro quarto e pós terceiro quarto. E na vida tem isso também. Na vida de qualquer time que joga contra o Golden State Warriors tem isso. Mas nesse jogo ficou muito visível. Porque o primeiro tempo o Houston tava destruindo. Jogando para um caralho. Aí fomos para o tempo. Carolina desesperada no Instagram falando. Fudeu todo mundo. É! Vai estar na boda. Seus bodinhas do caralho. E não sei o que. Chupa, não sei o que. E aí aconteceu o terceiro quarto, né, Mones? Que a gente sempre fala que é um problema. Mas... É problema não. É uma solução, Gabriel. Problema para os adversários e uma solução para o Golden State Warriors. Que eu não sei o que acontece com o Curry. Que ele parece o que? Porque um ferro que na hora que esquenta ele não fala. Tô aqui no momento. Fudeu. Monequinha sacerna. Monequinha sacerna. Menos 11 e foram para mais 9 nesse quarto. Muita gente reclamou da juizada. Falou que a juizada prejudicou. O que você tem a dizer sobre isso, Carolina? Só ver os pontos, né? A gente vê os pontos. E aí a gente tira essa conclusão aí. Não vou nem falar. Tá no cachado. Olha, teve sim. A juizada... Teve algumas coisas que a juizada cagou mesmo. Mas assim, eu vou colocar aí dois pontos para você. Primeiro que essa juizada é uma das melhores juizadas do mundo. Você deveria assistir outros jogos para você ver que às vezes... Isso tá bom. Tá bom, gente. Tem como piorar. Tem como piorar. Tem como piorar. Não é mesmo? E o outro ponto é que também o Houston não se ajudou, né, gente? Porque eles não acertaram as cestas de três, né? Vamos dizer que eles tiveram 27 erros... É isso que eu estou falando. 27 erros seguidos. Seguidos de bola de três. E quando você joga contra o Golden State Warriors, amigo, você não... É que nem a porra da zebra com o leão. A zebra errou a porra de um drible. Fudeu. Leão pegou. Leão pegou. Leão não, né? A leoa, né? Nossa, você tá muito descontrolada. A leoa, né? Porque leão não faz porra nenhuma. Só dorme, né? Quem faz o rolê é a leoa. Leão fala assim, amigo, não dá esse saltinho não que eu vou te pegar. Golden State falou lá, nhek. Pegou. O que a gente pode falar mais desse leão? Vou falar que achei que Kevin Durant podia ser o melhor. Mas você tá entendendo? Mas assim, não precisa. Você tá entendendo? Melhor, porra. Eu quero ver 30 pontos. Eu quero ver 30 pontos, é verdade. Ah, não é verdade. Eu tava vendo o cara falar... Nossa, ainda bem que Durant apareceu. Fez uma cesta lá. Aí eu tava vendo o cara 26 pontos. Falei, mano... Não, mas não é. É isso que eu tô falando, gente. O que você tá falando? Quando você é muito foda, você não pode ser mais ou menos. Porra, de Carolina. Não pode ser um jogo bom. Mas aí acabou, né? As pessoas vão... A Carolina que jogou esporte, então, né? Porque, tipo... Não, eu sou de dois. Eu sozinha. Foda. É assim. Tem um dia que você vai jogar pra caralho. Você vai jogar 10 jogos pra caralho. E vai ter um jogo que você vai jogar muito ruim. Mas são todos pro jogador. Ah, tá. Mas ele fez 34 pontos. Ele foi certinha. E aí a pessoa vem e fala, bonitamente, melhor. Ah, exato. Aí o Kevin Durant... Imagina se ele tem que escutar esses comentários sempre. Ele fala, fodeu. Nunca mais vou jogar. Ele fala pra ele mesmo. Você acha que ele não fala pra ele mesmo? Você viu que ele errou? Que não foi triplo-duplo. Você acha que ele não fala pra ele? Você viu que ele errou o dia do jogo na coletiva? Ele foi fazer a coletiva do que eles jogaram lá no... Em casa ganharam. Aí ele tava na coletiva. Não, e aí na terça o jogo e tal. Então a gente se vê na terça. Aí o Kevin do lado assim olhando. Segunda, cara. Aí o... Ele vai, segunda? E ele... Pelo amor de Deus. Eu compareço a um jogo. Segunda final. Maravilhoso. Maravilhoso. Mais uma final. Mais um mesmo, né, pessoal? Não tenho muito o que dizer. Bom, desde que o Chuei exige, a gente só fala dessa final. Tô querendo. Tô querendo. Tô muito bem de comparativas. Gostaria de perguntar... Vai, quem que vai ganhar? Vamos fazer as suas perguntas aí. É. 4x1 Golden State. Ixi. Puta, eu acho 4x3 Golden State. Eu ainda... Porque jogo 7, eu acho que o Golden State vai ganhar. Golden State tem um mando? 4x1 Golden State. 4x3. Aron. 2x2. Só pra ser diferente. Você vai aguentar dois jogos. Vou, né? Vou tá gritando. Os Clevelandios. Como é que chama? Quem torce pra Cleveland? Não é o quê? Clevelandios. Enxedou de saco. Os Lebronzetes. Puta que pariu. Os Lebronzetes. Os Lebronzetes. Não, mas eu prefiro ser Lebronzete do que torcedor da Cleveland. É verdade. Lebronzete é foda. Lebronzete todo mundo tem que ser um pouquinho. Tem que ser. É verdade. Tem que ser baldão. Tem que ser baldão. Baldão, baby. Baldão. E nessa brincadeira... Cadê Carmelo? É, você ganhou café. Mas o Wade tá de férias em Mônaco. Com a Gabrielle e o Unio. Porque eles... É maravilhosa aquelas férias. Ela é maravilhosa. Eu sigo ele. Eles sabem que eles têm uma hashtag, né? Que eles fazem todo ano. Travel, tipo, tem. Aí você segue. Eles fazem... É tipo, é um... É um... É um vídeo ao vivo. Tipo, você faz tipo uma série deles viajando, entendeu? E tem um canal que eles fazem... É reforma. Eles reformam o caso. Eu sei. Quando começa, dia 31? Quinta-feira. Vai ter várias coisas legais que a gente vai fazer agora pra final. Então siga as nossas redes sociais. Porque talvez olhe um encontro de inscritos aí que a gente tá organizando com o 2. E mais algumas pessoas. E mais várias outras coisas que a gente vai fazer. Ok? Ok. Beijo. Tchau. Amamos vocês. Tchau. Para todos sempre. Mesmo vocês odiando a gente. Porque a gente tá aqui o Golden State. Beijo. Tchau. A gente é bonitinha. Tchau.